E o CheckUp está de volta para falar agora sobre a gripe do tomate. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então, confere essa entrevista. A Índia já registrou mais de 100 casos da gripe do tomate. E será que essa gripe já chegou por aqui? Quem vai responder para a gente é o doutor Marcel Benevides. Ele é dermato e vai conversar com você aí no CheckUp de hoje. Tudo bem? Tudo bem, Natália. E com você? Tudo ótimo. Melhor agora para a gente ficar por dentro desse assunto aí que é novíssimo. Aliás, são as novidades que aparecem, que assustam a gente, doutor Marcel. Mas o que é, enfim, essa gripe do tomate? Bom, primeiramente eu queria tranquilizar. Ninguém precisa parar de comer o tomate. A gripe do tomate, na verdade, é uma gripe que causa dores no corpo, febre e lesões na pele muito parecidas com o tomate. Lesões avermelhadas e arredondadas. E por isso ganhou esse nome. Bem parecido com o mão-pé-boca. É, na verdade, o que se sabe até então é que é causado pelo mesmo bichinho da síndrome mão-pé-boca, que se chama Coxsack. Já chegou por aqui? Não, felizmente ainda não. Acredita-se que é causada, que a doença é causada por um mosquito, assim como dengue, chikungunya. Então, por enquanto é uma doença endêmica da Índia, certo? E que se está trabalhando para que realmente não evolua com a internacionalização da doença. E como é que a gente pode se prevenir? Da mesma forma que a gente previne dengue e chikungunya, certo? Evitar deixar a poça de água parada, colocar areia nos nossos vasos de planta. E os números registrados lá mostram que a doença afetou crianças de 0 a 5 anos, é isso? Exatamente, até 5 anos. Até então, nós não temos nenhum caso em adultos, tá? E realmente a média é até 5 anos. E como é que tem sido o tratamento? Bom, graças a Deus, até então não tivemos nenhum óbito relacionado à gripe do tomate, tá? Então, o tratamento basicamente é feito com sintomáticos por ser uma doença viral. Vai tratando a febre, pode aparecer febre, lesões no corpo? Febre, lesões no corpo e dores articulares principalmente. Confunde muito, porque é tanta coisa parecida hoje, né, doutor? A varíola dos macacos, fica tudo tão confuso. Exatamente. Por isso que ao perceber qualquer sintoma diferente, você deve procurar realmente o seu médico de confiança para que se faça uma investigação, se chegue ao diagnóstico correto e aí o tratamento correto seja instaurado. É uma doença contagiosa? É uma doença contagiosa através do mosquito. Essas são as primeiras informações, né, doutor? Tudo muito novo, a gente espera que isso não chegue por aqui. É meio difícil, porque nesse mundo globalizado, né, acaba que doenças se espalham de forma muito rápida. Mas o doutor Marcel falou algo muito importante no início, que é não pare de comer tomate. Não tem nada a ver com o tomate. É só o formato das lesões, não é isso, doutor? Exatamente. São lesões bolhosas, avermelhadas, que na medicina a gente fala que são lesões eritematosas, tá? E peço também para que não estourem as bolhas caso apareçam. Procure sempre o médico de confiança. Muito bem. O dermatologista, de preferência? De preferência, ou dermatologista, ou infectologista, ou até mesmo pediatra pela faixa etária da população afetada pela doença. Muito obrigada e já está convocado a voltar outras vezes aqui no programa Check Up. Um abraço para Recife, né? Um abraço, doutor. Obrigado. Daqui a pouco, um novo ecógrafo que está chegando ao Ceará e vai ajudar no diagnóstico de várias doenças oculares. A gente volta já já. É um ecógrafo que tem todas as sondas necessárias para avaliar todas as estruturas oculares, tanto do segmento anterior como do segmento posterior. O que é um ecógrafo que está chegando ao Ceará e vai ajudar no diagnóstico de todas as estruturas que tem 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 todas as estruturas que tem